A gente vai fazer uma loucura de anora agora Com a galera Pra Alessandra Pra galera do Fit Dance Acompanha aí pessoal Vai ser bem divertido Acompanha pra gente aí A pessoa tá seguindo Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns, parabéns Vê de novo a mente Que a gente perde o fim Uma salva de palmas Pra nossa homenageada Alê Eu queria que você ficasse aqui Pode ficar aí mesmo Eu queria todo mundo do ladinho da Alê Junta lá pessoal Quero que ela sinta-se abraçada por vocês Junta bem Pode bater palmas Pra nossa homenageada Essa é Ai que da hora Pessoal Eu queria que vocês ficassem mais juntinho dela Pra que a gente pode filmar todo mundo Junta bem, junta bem Isso Perfeita Agora sim Vamos fazer uma cantagem regressiva Vamos lá Cinco Parabéns Parabéns da Alessandra Você está recebendo uma loucura Chamando uma salva de palmas Para ela E quem está aqui dando esse presente Merece uma salva de palmas Palmas Para toda a galera da Fit Dance Hoje eu vou contar com a participação De todos Palmas para a galera Queria que vocês ficassem bem juntinho Porque se ela desmaiar Ela não cai no chão Junta bem Ai que da hora O mundo veio juntinho Você sabe que eu morei aqui né minha amiga É Morei aqui nesse prédio Que legal Muito feliz de estar aqui Reencontrar meu amigo do lanche Melhor lanche do tanto Não é? Minha amiga Se você me permite Eu vou dar um depoimento pessoal Posso? Recebi esse tipo de homenagem Do seu marido Do seu pai Da sua mãe Do seu filho É algo absolutamente natural Legal para a família Mas você receber uma mensagem De toda essa galera E dos seus amigos É o tipo de presente Que não tem preço Mas tem valor Porque Eu sempre falo que Deus escolhe a família para a gente Os amigos São a família E nós temos o privilégio de escolher Eu acho que você não tem noção Do amor Que você desperta nessa galera Eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson Nome de fofoqueiro Eu vou te falar Eu não vou te falar Estava conversando com seu amigo Para fazer a loucura de amor E a gente desesperado Achando um lugar para estacionar Não foi? Aí ele saiu mais cedo Catou o carro Colocou num canto E a gente ficou batendo Um alto espaço no whatsapp Para poder Achar um cantinho E de repente Quando a gente parou o carro Afareceu um espaço para a gente Moral da história Deus conspira A favor Do amor Eu acho que você não tem noção Do amor Que você desperta nessa galera E geralmente quando eu chego Com o carro de loucura de amor A primeira reação Que muita gente tem Geralmente é Olhar para você Para mim Para o meu carro E a maioria das pessoas Pensou assim Meu Deus Que mico Deus me livre Receber um negócio desse Tem aquelas mulheres Que falam assim Se fizer um negócio desse Para mim Eu nem apareço Mas Eu sempre falo Para esse homem E para essa mulher Fiquem tranquilos Vocês nunca vão receber Porque ninguém Gasta o seu tempo E o seu dinheiro Com um homem Ou com uma mulher Que não merece Esse tipo de homenagem O ser humano Tem que merecer Por isso que eu falo Que não é qualquer homem É o homem Não é qualquer mulher É a mulher Não é qualquer amigo É o amigo Esse tipo de homenagem Minha amiga A pessoa A pessoa para receber Tem que ser muito 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 Amada Especial Diferenciada Se tem uma coisa Pode bater palmas Para a galera Feliz E ter chegada Alcançando um futuro Só que eu recebi Só que eu recebi um áudio Tão fofo Hoje Ela é muito cuidadosa Carinhosa Ela gosta muito De fazer De tudo Pelas pessoas E demonstrar Isso Para as pessoas Quando estamos juntos É lindo Não é lindo Pode bater palmas Aí pessoal Eu fiz questão De colocar Minha amiga Porque É a forma Como Como tua filha Te enxerga Isso é maravilhoso E eu tenho um recadinho Para você Que diz mais ou menos assim Eu acho que a gente Conseguiu te pegar De surpresa E você deve estar querendo Matar a gente Mas se for Que seja de abraços E beijos Porque a gente está aqui Para gritar para o mundo Quanto você é especial Para nós Ter você como amiga Essa mulher pequenininha No tamanho Mas gigante No coração Mulher de poucos amigos Mas amigos verdadeiros Mulher que fala na cara O que tem que falar Doa A quem doer E é isso que a gente Mais adora em você Essa foi a forma Que encontramos Para dizer a você Muito obrigado Por sua amizade Por sua companhia E por ser Esse ser humano Incrível Que aprendemos a amar Respeitar Confiar E admirar Alessandra Alessandra Aprobat Feliz aniversário Amamos você Pode bater palmas aí Pessoal Eu acho que você Minha amiga Tem o maior patrimônio Que um ser humano Pode ter na vida Que é a força Da palavra família Amor Amizade E eu Vou começar A ser melhor De um jeito diferente Léo Chega aqui Meu amigo Vem cá Confira em mim Eu gosto De dar essas pegadas No Léo Porque ele está Sempre surpreso É toda hora Então é o seguinte Léo Segura o microfone Ah tem que falar Tudo aí Boa noite Obrigado a todos Por que tenha presente O que ele vai fazer Comigo no Facebook Gente de horário Tudo bem Gente no Facebook Como vocês estão Vemos passar essa vergonha Aqui ó Nove horas da noite Acompanha Tem mais Tem surpresa Representa Léo Porque eu já representei Tá ótimo Eu Pode bater palmas aí Pessoal Ai meu senhor É divertido demais Cadê o Leandro Vem cá Leandro O Leandro Tá morrendo de vergonha Vou chamar Esse mocinho Que tá segurando O cachorrinho aí Vem cá velho Uma salva de palmas Juta mais aí pessoal Mesmo que encosta Aqui do meu ladinho Representa hein Uma salva de palmas Bom Esse mocinho Que tava aqui do ladinho É o seu mocinho Aquela pessoa Que te ama muito Eu só posso agradecer A você Tudo que você faz Por mim Tento fazer Tudo por você A gente tem Uma vida Corrida Não é fácil Mas Eu só posso dizer Que se você não tivesse Do meu lado Minha vida não ia Seguir como seja E eu só posso dizer Que eu te amo muito Né Ela é uma pessoa Muito especial Na minha vida É o meu amor Que eu já tenho aí Há muitos anos E nós estamos sempre juntos Só pode dizer Que eu te amo Boa garoto Vai dar um beijo No seu amor Pode bater palmas aí pessoal Queria chamar Sua filha agora Vem cá meu amigo A filha Só não pede dinheiro Pede depois Uma salva de palmas Nossa Eu fugia do meu trabalho Da escola É É Eu também Mãe Vou tentar Não chorar Tá bom Não chorar Mas Eu agradeço muito a Deus Por ter a oportunidade De estar comemorando Mais um ano Ao seu lado Você é tudo de bom Na minha vida Na vida do pai Na vida da sua pai Obrigada Você sempre esteve comigo Sempre cuidou de mim E eu espero cuidar A cada ano que passa De vocês Eu te amo muito 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 Lindo Ela vai dar um beijo Bem gostoso da mão E pode bater palmas aí pessoal Quem mais? Eu deixo o microfone aberto Pra quem quiser vir aqui Pelo menos mais uma pessoa Vai lá A graça A graça A graça A graça Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Quando faço loucura De amor Eu sou uma pessoa Extremamente observadora O que eu percebo Da tua loucura? Primeiro O amor Encondicionou A tua filha Por você Segundo Você está casado Com um cara Que não tem vergonha De dizer Eu te amo Pra você E pra quem Posso ouvir Porque tem tanta gente Que se relaciona Com umas pessoas Tão Zé Ruela Que a pessoa Chega e fala assim Amor Você me ama? O Zé Ruela responde Você sabe Eu não preciso falar Sem contar Aquela que faz aniversário A mulher faz aniversário O marido vai lá E compra um air fryer Um fogão Micro-ondas Não é? E eu sempre falo Se a mulher faz aniversário Nem que você leve ela Pra tomar uma tubarina No boteco Mas é um presente pra ela E eu acho que você Não tem noção Do amor Que você desperta nesse cara E eu estou muito feliz E muito honrado De verdade Estar aqui E eu acho que você Tá recebendo Dessa turma O maior presente Que eles poderiam te dar E não é A loucura de amor O maior presente Que você tá recebendo Dessa turma Chama-se tempo O tempo Que eles se predisporam Pra te dar esse momento Pra escolher as canções Pra você Pra escrever pra você E pra te dar esse momento Eu acho que você Não tem noção Do quanto você é especial Pra essa galera E eu estou muito feliz E muito honrado De participar De um pedacinho Dessa sua linda história De amor E pra sua família E os seus amigos E eu queria que você Viesse aqui E agradecer esse presente Uma salva de palmas Pessoal Agradecer muito a vocês Agradecer muito a vocês Todo carinho Toda a dedicação O bolo Tudo o que vocês fizeram pra mim Que não tá aqui nessa filmagem Quero agradecer de coração mesmo Meu dia se tornou Mais especial ainda Então eu tô muito feliz Muito mesmo, agradeço muito a Deus O dom da minha vida hoje Por estar aqui com vocês Vocês são pessoas muito especiais Que o Papai do céu me deu de presente Então quero agradecer demais a vocês Que Deus esteja sempre presente No coração de vocês Tá bom? Muito obrigada Eu amei Que lindo Aquela juntinha da sua família De seus amigos Pode bater palmas aí pessoal Que coisa linda Por isso que eu sempre falo minha amiga Que alguns presentes tem preço E outros tem valor né Todo mundo bem juntinho Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Junta bem Galera Solta a voz aí pessoal Quero ouvir Mais uma vez Mais uma vez Então como é que é É pique É hora É hora É hora É hora É hora É hora Rá Tire Um Alessandro Vitória Agora é o seguinte Alessandra Bora fazer uma performance aí pessoal Tudo que a gente pode fazer Tudo que a gente pode fazer Tudo que tá nem rebolando Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Até o mesmo DDD Então vem pra cá no avião Que naturalmente vai acontecer Bora Mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Pede com maldade Mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma maldade Mãozinha na parede Mãozinha na parede Pede com maldade Mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma maldade Pô, banda parede, Pocky, Pocky, banda parede, Pocky, 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 Pocky. É não, Pocky. Se o Pocky imaginar, o que a gente pode fazer? Sentando e rebolando, mas é uma noite de presente. A gente morreu perdido, até o Demo DDT. Então vem pra cá, não vem? O que naturalmente vai acontecer Camozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com vontade Toma Poc e Poc Camozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com vontade Toma Poc e Poc Manda a parede Poc e Poc Manda a parede Poc e Poc e Poc Poc e Poc e Poc Vem no Poc e Poc Parabéns minha amiga Por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Uma honra e um privilégio Participar desse momento Agradecer a toda a galera Que se entregou de corpo e alma Pra te dar esse presente Agradecer a toda a galera Que participou aqui O pessoal que tá na janela Obrigado E pra encerrar essa homenagem Pessoal Um abraço de família De Alessandra Valeu galera Tchau pessoal Tchau gente E é isso aí pessoal Mais uma loucura de amor Aqui na Zona Leste de São Paulo Pra celebrar o aniversário da Alessandra A família fez uma linda homenagem Com os homens Com os amigos Com toda a galera Obrigado pelo carinho Pela audiência Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Primo Prazer te rever Cara Muito feliz de te ver aqui Vendo meu vídeo Meu primo Ederson Beijo Malete Obrigado Obrigado pelo carinho Araújo Tamo junto Valeu gente Fui Tchau 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 Tchau